Daniel, eu vou lançar uma pergunta agora que certamente pode virar um tema de uma próxima conversa nossa, que é o que nós estamos vivendo aqui no mercado no Brasil, referente a americanas e tudo o que a gente tem ouvido falar sobre americanas, o rombo já deve estar na hora de 48 bilhões, o reflexo que isso pode ter na Ambev, e a gente está falando de quem detém 70% do mercado de bebida no Brasil, aí a Marisa já falando em 600 milhões de prejuízo, e outras que começam a pipocar outras informações, começam a chegar de um mercado que aparentemente tem problemas seríssimos, seríssimos. Isso começa a aparecer por aí, num pós-pandemia, diante de balancetes que não correspondem com a realidade, nos Estados Unidos existem notícias que tratam do mesmo assunto? Existem, mas são coisas bem menores, Pitório, bem menores, mas eu vou repetir para você uma frase, eu acho que a gente pode até conversar sobre isso aqui num outro debate, eu ouvi de um cliente meu na quinta-feira da semana passada, ele tem uma empresa muito grande no Brasil, e ele já tem o encarque dele, nós fizemos o processo dele, ele já está vindo aqui para os Estados Unidos, está se mudando agora em junho, já está tudo certo, e ele virou para mim e falou assim, olha Daniel, a minha empresa tem 15 anos de mercado, nós estamos hoje aqui com um déficit de quase 30 milhões, e é isso aí, essa é a realidade, eu vou investir nos Estados Unidos. Eu falei, poxa, mas você vai deixar isso no Brasil e não vale a pena você investir? A empresa tem 15 anos, está virando. Ele falou, aí ele me fez uma pergunta, Daniel, você investiria o suficiente para recuperar uma empresa no Brasil com o atual governo? Então eu deixo essa pergunta para as pessoas, eu deixo que elas mesmas respondam isso, e a perspectiva de cenário futuro, infelizmente, é o que o brasileiro está vendo. Ele fala, olha, tudo bem, eu vou investir, vou alavancar um crédito, vou pegar um dinheiro emprestado, mas será que o buraco daqui dois anos vai ser, em vez de 30 milhões, vai ser de 60? Será que vale a pena eu pegar esse crédito e ficar tentando pagar esse crédito aí por anos, quando na verdade o rumo vai só aumentar dentro da minha empresa? Não é melhor eu deixar do jeito que está, fazer um acordo com todo mundo, pagar do jeito que dá e tchau. Então, essa está sendo a consciência de muitas pessoas, e eu acho que essa é a consciência do pessoal que está vivendo esse momento com esses grandes combos aí no Brasil. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Daniel, mais uma vez, obrigado pela boa conversa, até a próxima, querido. Daniel, mais uma vez, obrigado pela boa conversa, até a próxima, querido.